Olha, é uma afirmação inegável, né? O setor da construção civil vem sendo aquecido, está aquecendo. A gente só escuta notícias complexas que deixam o mercado preocupado e em pânico, mas o setor da construção civil está crescendo. Este é um exemplo, eu estava aqui conversando com o Constão, um dos diretores da Cerâmica City, nosso parceiro. A cerâmica, você estava me colocando que os blocos cerâmicos na construção civil representam o quê? 5, 10%? Numa construção entre 5, depende do tipo de construção entre 5 e 10%. Mas na obra em si, o custo dele, o grande X da questão, acho que é legal falar para o telespectador, para vocês, é que é onde, apesar de ser um custo muito baixo, é onde se reflete toda a patologia de uma construção, a grande maioria acontece nas paredes, nas alvenarias. E não necessariamente por causa das paredes, mas sabendo disso, nós do mercado de alvenaria, a gente foi atrás de muita informação, muita técnica que não se conhecia até o momento. E a gente tem muita informação hoje, que traz para o mercado, trazendo para o mercado, essas informações de como resolver esses problemas antes que aconteçam. E isso pode ser resolvido com o auxílio dos outros sistemas, integrados com a alvenaria. Isso que é legal de falar é que o nosso mercado da construção da alvenaria cerâmica, de maneira geral, a gente está trabalhando forte para trazer essas informações para o mercado, para quem vai construir, para a dona de casa que está construindo, para o dono de casa, para a pessoa que está querendo construir a sua casa, e para as grandes construtoras saberem dessas informações e poderem construir de maneira correta, para ter uma casa mais saudável no fundo, a gente quer ter um lugar saudável de morar. A história, a vantagem do bloco cerâmico, é infinitamente muito melhor do que qualquer outro sistema. conforto térmico, ecologicamente correta, saudável, faz parte do contexto, é um dos materiais mais antigos da humanidade, e ainda continua sendo a melhor forma para poder se construir. E a gente sempre faz questão de poder falar isso desses parceiros, que são inegavelmente muito competentes e muito sérios no que fazem. agora, você está aqui na Revestir, mostrando, vendo um pouquinho das coisas, mas vai estar na Feicom, né? Isso, a gente vai estar na Feicom, e para quem quiser saber, ter mais informação, vou convidar todo o público e visitar a gente lá na Feicom. A gente vai estar com o stand, hoje, da CIT, na frente da Casa Cerâmica, a gente tem uma parceria com eles, o bloco da Casa Cerâmica vai ser da Cerâmica CIT esse ano, e a gente vai poder mostrar para quem for visitar lá, que tiver muito interesse, essas informações. Vai começar a dar definitivamente o caminho para quem não conhece. Muito obrigado, Constan, manda um abraço para o neto, teu pai, e a gente está sempre à disposição. Obrigado, um abraço para todo mundo aí de casa, um abração, Cacá, para a família toda também, e se Deus quiser, estamos juntos na Feicom logo mais. E a gente continua, até já. E a gente continua, até já.